Pode vir, pode vir, e esse rapaziada é o meu carro novo mano, olha esse Audi TT que coisa mais linda mano, conversível velho, não, aí, aí meus amigos não vão entender nada, meu amigo, olha esse Audi TT aqui rapaziada, que coisa mais linda, rapaziada, um Audi TT conversível está na minha garagem e eu vou falar que esse carro aqui é meu, e aí meus amigos, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Rorante, rapaziada, é o seguinte, meu Deus mano, esse Audi TT aqui, vocês sabem que não é meu, mano, esse carro aqui do amigão, veio trazer esse carro aqui pra mim gravar uma grande trollagem aqui com meus amigos, é, ué, o que você acha que ele vai falar? Eu acho que eles vão me dar parabéns velho, mas eles não podem ver você aqui agora, não, se eles verem que você tá aqui, eles já vão saber, velho, é o seguinte, ele trouxe esse Audi TT aqui pra mim rapaziada, e eu vou chegar nos meus amigos falando que eu comprei esse carro, é o meu novo carro, e eu quero ver, mano, a reação dos meus amigos ao ver que eu comprei um outro carro conversível, um Audi TT é a coisa mais linda do mundo, esse carro é muito forte velho, mano, a gente vai desligar o carro aqui agora, fechar os hidros, fechou? Mano, é o seguinte, é, baixar os hidros, né, fechar os hidros, aberto já, mano, eu vou falar pra eles que esse carro aqui é meu, coronel, na moral, a gente que tá na busca do carro novo, e aí, você acha que eles vão pirar ou não vai? Eu acho que vai, o louco aliado, olha esse carro, mano, conversível aí, mano, eu falei no meu último vídeo, mano, que ele ia trazer esse carro aqui, e eu ia gravar esse vídeo, mano, eu vou falar que eu consegui achar o carro novo, E eu comprei já esse carro novo, tá ligado? É agora, mano, deixa eu ver se tem alguém aqui, ô, esse andeiro tá tudo aqui, mano, certeza, velho, meus amigos, dá um pausa na música e dá uma surpresa pra vocês, rapaziada, é o seguinte, meus amigos, eu comprei o meu carro novo, ele está na garagem já, e eu quero mostrar pra vocês, mano, Mas quando você vai abrir a loja? Que loja? Não, não, eu vendi, eu já vendi o camarão, não, não, eu vendi, vendi, é mesmo? Mano, eu te juro, velho, sério? Eu fui de manhã, eu fui lá atrás, eu fui lá, vi, o carro tá lá, velho, eu vou chamar, tá, Renan? Você não tá pensando? Mano, duvido, Renan, eu acho que é um Mustang, que carro você acha que você é? Corvette, Corvette, é um Mustang, Renan? É um TT, foi o TT, foi o TT, é um TT. É um TT, é um TT, é um TT, é é um TT. É um得ão gasoline? Deixa eu ver. Vai, 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 vai. Comprou em oito, pode ser o Faroeなço. Mano, eu vovido, eu vovido. Ó lá! É o SCULT Helo, sacou isso, gar tapelo! Mano, meu carro novo, velho. Mano, foi esse carro aí, cara. Caraca, fiado, aí, você é o passeando. Gostou? Na moral? Mano, um carro conversível Mano, conversível o carro Só não quebra antes que eu tenho que pagar ele Caralho, eu tinha um desse mano Eu lembro mano, o Renato tinha um desse branco Conversível é só pra rico, ué? O que? Esse aqui, Léo Ô caralho Olha lá, afundeu Não, foi sem querer Você quer o que? Você não deve Ô miado, você me queima assim Você pode vir aqui Não, você vai vir aqui Você não faz isso comigo não Viado Amigo, eu tenho Pera aí Esse carro O carro não é meu não O carro não é meu não Ou o Léo pegou uma menininha alta e de noite Ou você, ou é seu meu amigo Não Deixa eu ver se cabe no seu Você tá usando essa coisa Viado Léo, você não fez isso ontem Eu pensei pra ele ontem Não, não, eu falei Você me empresta seu carro pra me trolar meus amigos que eu comprei seu carro Esse carro eu não comprei Vai comprar Mas eu vou comprar Achei que você tinha comprado um carro agora né mano Mas não Sai fora Não, 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 já tá na Ah 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 velho Como que você Todo mundo tinha acreditado que eu tinha comprado Viado Lógico Os cara deu parabéns falando Ah meu Deus mano Ah Deixa eu esconder esse bagulho daí Eu vou chamar o Renan Viado Deixa ai, vamos ver o que o Renan vai falar É, vamos ver Eu vou chamar Vou chamar lá o Renan viado Eu não comprei o carro Mas eu vou comprar Cadê o Renan? Renan? Ah não Renan? Cagando ou tomando banho? Ah não Mano Mano Renan não tava lá E ai? Ah Renan não tava lá Ele tava tomando banho, cagando, sei lá o que ele tá fazendo Ele contou toda a verdade pra nós agora O que que ele contou? Ah eu não consegui mano Eu tinha se bicho Ah velho Que que você falou? Ah eu falei a verdade Pra falar pra vocês Pode falar Pode falar Ele tinha uma baterida ali vestida de mulher Daí ele colocou você aqui dentro do carro e tal E você falando Ai que eu sou o Leo Mas, mas parece A gente coloca no começo do meu vídeo falando Vem, vem, vem Pera que ele acabou de chegar Pode vir Pode vir E esse rapaziada É o meu carro novo Acabou de chegar Que? Seria tão massa se pegasse no TT mano Verdade Mas que carro você pegou mano? Não é a conta pra nós Só pra... Não mano Sabe o carro novo Já chegou Não era daqui Já comprei Já comprei Não, não comprei Já vi Não, não Não tá aqui Tá lá na garagem Vou buscar ele É na Kombi ali no... Não mano Eu tentei ligar Ó pro Getúlio Pro Carlinho Pro Tecar Ninguém sabe de nada mano Pro Rossi também Liguei Fala aí pro Rossi Não mano Fala que eu ando com o carro da cidade agora Mano é um carro exclusivo velho Mano tem o de Londrina agora Mano tem o futuro É um exclusivo mano Esse aqui é o único de Londrina Não, isso Só que não é esse Tinha uma carroça Ah eu sei que é uma carroça com um cavalo com 5 pernas puxando E um Bruno Depensou assim Mano que carro Léo só uma dica Mano Eu falei meu carro pra você te comprar né Nossa Ó eu não vou dar muito spoiler Fala Marca Fala Marca Que marca o que? Você pensa que eu uso o que? Eu falo pro Léo Não é mentiroso é mentiroso Ele fala assim eu comprei Ele fala assim eu comprei um carro de arrancada Qual carro? Mustang Eu falei carai Renan Mustang parabéns Ele chega no dia 1 e 8 Que? Fica na M5 V10 Mano você é mancado Você não sabe o que eu comprei Te juro mano Não sei mesmo Aquele Golf GTI 2020 Gelli É Gelli mano com aquela faixa vermelha É mano peguei Não peguei velho Peguei Comprei aquele lá É aquele Tô mentiroso hoje Tô mentiroso hoje Tô mentiroso mano Mano na moral TT é bonito mas não é meu É do meu amigo que não sei o que ele faz com o tamanho dentro do carro É pra jogar nos outros É Que legalzinho Não 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 Mas se eu comprar um auto TT Todo mundo fala que eu comprei porque o Renato comprou Eu não tô nem atrás Ó Eu não tô indo atrás de Porsche Porque se eu comprar uma Porsche Ó meu carro novo aí Passando Viu Mano ó Eu não comprei auto TT Não fui nem atrás porque Se eu comprasse uma auto TT O Renato comprou Camaro Eu comprei o Camaro Ele comprou 350z Eu comprei 350z Aí ele com Ele tem uma XJ Combrou a XJ Aí ele não tem CB1000 Eu tenho CB1000 Lógico que não Mas ele tem a Honda Ele tem que ter uma CB1000 Você sabe né Ele quer ter uma CB1000 Ele quer ter Mas ele pode ter tudo Parece que ele tem tudo Agora ele pode ter na É então Fecha o teto pra chover Olha a chuva mano É mesmo Tá chovendo mesmo Ô Fecha o teto equipe Tá chovendo Que conversiva equipe Mas é sério ó Os carros que eu não to procurando Já pra dar dica Não fique esperando Auto TT E Porsche Porsche eu não vou pegar Nossa não Que carro novo Vou tirar esse bagulho azul aqui pra você mano Nó Do Nossa 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 Ai que Deus Mano então você segue Se você comprar vai tá azul Se ninguém tira É verdade Tira logo mano Ah Papelzinho mesmo Pra enganar que tá mais novo né Pra enganar que tá mais novo Vou fechar aí Segura aí Não fecha Não fecha Confira aí pai TTS que fecha Ó Ó vou ensinar ó Duas pra cá Duas pra cá Segura Aperta aqui Entra no carro Liga ele e fecha Ele falou que fechava Tem tanto botão Eu nem entendi nesse carro ainda É do outro Não esse ai é o logo aqui Ai que legal ver se comprar esse TT assim mano Eu não posso Eu não posso nem ver Eu não posso nem ver Eu não posso nem ver um carro desse Eu não posso nem ver Eu não posso nem ver Você me liga Você me liga Você me liga Fica a mesma coisa Mas é vazado Fica a mesma coisa velho Viu Coisa de um áudio TT Que ninguém sabia Esse daqui é pra jogar ping-pong Que você abre assim ó Eita preula Já ia furar o teto O forte da mala dele não é pequeno Você vê Nossa outros sapatos Tô brincando Tá fixo Vem aí outros sapatos Mano é grande Não é grande Não é grande Carro conversível de dois lugares Não é nada Cabe umas duas malinhas pequenas Cabe, cabe Não é bom que cabe uma só Nervoso mano Na moral velho Eu sei que se eu tivesse pegado um 8TT Rapaziada seria da hora Se eu tivesse pegado uma Porsche Seria da hora Mas eu não tô em busca desses carros mano Mano Você é boba Dá um tapa na tua cara Você quer? Um tapa na cara? Você quer um tapa na cara? Você quer? Você quer? Quer um... Quer um beijo? Quer? Não? Ah você tá ouvindo? Ah não tava ouvindo Eu vou mijar no seu teto? Eu vou mijar no seu teto Mano Rapaziada é beijo Eu vou pegar você Eu coloquei a mão aqui Ah! Peguei Ó, ó Não fecha ó De agora Eu vou botar o tapa Eu vou botar o tapa Ó Ó Ai me atravou Me atravou Me atravou Me atravou mano Me atravou mano Ah fechou desgrama Mano então é isso Valeu nego E aí pergunta quem não quer cair lá É Você usa... Você usa sapato ou... É da minha namorada É da minha namorada Ah, então tá bom então É da minha namorada É dela Aí quase você me complicou Eu falei que eu comprei o carro e tava com o bagulho no banco lá E você me complica demais ó O meu amigo ficou mais... O meu amigo ficou mais empolgado com o sapato dentro do carro que o meu carro novo O dia que eu comprar um carro novo é pra colocar o sapato de mulher dentro do carro Aí você vai impressionar todo mundo Aí eu vou impressionar todo mundo Mano Nervoso o carro Bonito É um carro diferente, carro raro, carro vermelho, carro conversível É o único conversível de enchente assim que ficou bonitão né mano É mano, os outros... O importante tá funcionando Né pai Trocou o módulo É, já era Mostra e corta Agora o Tonel, torna essa amazing aqui pra você parar de ser tonto e na próxima semana Obrigado, eu vou dar nela pra comprar meu carro novo Meus amigos Velho, chamei todo mundo que tava na casa pra ver o AustinT conversível, tá ligado? Felizmente o Thiago não tava aqui, o Renan não tava aqui O Boquinha também não tava Eu peguei menos gente, menos amigos Mas velho, quem eu peguei na hora que viu o carro não acreditou E parece que o foco foi o tamanco da namorada do cara Mano, na hora que viram que tinha um sapato de mulher dentro do carro que eu falei que eu comprei Todo mundo, como assim Léo? Já deu rolê com o carro? Já tá desse? Aí eu falo mano, o carro não é meu velho Aí estragou toda a brincadeira, mas foi engraçado, foi da hora E eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu quero falar pra vocês que meu carro novo já tá aqui em Londrina, já chegou Já sei qual carro eu vou comprar Amanhã de manhã eu vou lá partir, vou ver ele Se tudo der certo, se Deus quiser gente Amanhã eu já vou tá com meu carro novo Eu nem vou chegar na garagem mostrando ele Já vou ter comprado Se tudo der certo, se Deus quiser Então gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira Mas velho, foi uma brincadeira legal Porque todo mundo tá esperando Então é isso que importa, é isso Vou deixando esse vídeo por aqui, valeu, falou, fui Valho 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 Blá L Assist Transcrição e Legendas por Quintena Coelho